Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo comentários sobre um vídeo recente do True Game Data, o melhor tester de Code Warzone que nós temos no cenário, eu costumava dizer aí um dos melhores, mas sem dúvida o trabalho dele se destaca de todos os outros. Eu quis inclusive mover minha câmera para não ficar na frente do Tony, se você não acompanha o trabalho dele, True Game Data, tem tanto canal no YouTube quanto o site True Game Data que mostra todos os TTKs, distâncias e tal. O trabalho dele maravilhoso, inclusive nós temos uma entrevista com ele aqui no canal. Neste vídeo ele mostra que a Car98 tem um M-Assist muito mais forte que a Suisse, tá? A Car98 e a Suisse têm sido alvo de discussão aí desde que elas entraram no jogo. por serem rifles praticamente equivalentes, terem muitas características em comum, mas nesse vídeo ele mostra que a Car98, primeiro ele tem M-Assist de rotação no hipfire, né? Sem você estar mirado. E até 200 metros você tem o M-Assist de rotação mirado. Então a sua mira, ela fica muito mais no alvo, porque ele tá fazendo o movimento de um lado para o outro usando somente o analógico esquerdo, sem mirar com o direito. E a mira, ela gruda mais no alvo, ela fica mais pesadinha no alvo conforme ele descreve. A Suisse não tem essa ajuda. A Suisse não tem nenhum M-Assist no hipfire e tem o M-Assist com a mira puxada até 35 metros, ou seja, muito de pertinho, beleza? Isso dá uma vantagem competitiva para a Car98 em relação aos jogadores de controle, né? Aqui ele tá 210 metros, ele mostra que o M-Assist se foi. Então o M-Assist da Car vai até 200 metros, o que ajuda grandemente a galera do controlão a acertar as balas. Para a galera do PC, mouse e teclado, é claro, nada disso faz diferença, porque não existe M-Assist, então a gente nem vai tocar nesse assunto. A dúvida que surgiu é, por que é que a Car98 tem esse M-Assist adicional e a Suisse não tem o M-Assist adicional, o M-Assist mais forte? Seria porque uma é arma do Modern Warfare, a outra é arma do Cold War? Ele testou depois pegando a SPR e a HDR e não. São porque são armas de categorias diferentes. A Car98 é da categoria fuzil de atirador e a Suisse é da categoria rifle de sniper, ou vice-versa. Eles são de categorias diferentes, a Suisse é de uma categoria mais pesada, de um rifle que ele é feito para mais longa distância, vamos dizer assim, assim como um rifle de sniper, então ela tem menos assistência de mira. Então espero aí que a galera do controle goste dessa informação e use aí da melhor forma possível, né? Nós sabemos que os snipers, apesar de serem muito gostosos de jogar, nunca foram super meta no Warzone, são armas utilizadas, é um estilo de play gostosa, mas que eu espero ver inclusive melhorada em breve, né? Quem sabe aí com o Code Vanguard não venham mais opções de sniper, a gente não vê aí um pouco mais de versatilidade, né? Não somente esses snipers mais a curta distância, média distância, esses snipers mais para quick scope, mas também referências aí mais a longa distância, como era, por exemplo, o HDR no começo do Warzone, aquele fazendo inclusive a comparação com duas armas do Modern Warfare para ver se essa era a diferença, trazendo a SPR e a HDR. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos os créditos aí para o Tony do True Game Data, que trouxe essa informação maravilhosa. Ninguém tinha testado isso até o momento, então a Car98 tem M-Assist adicional para quem teve curiosidade aí. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Um beijo ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí Obrigado.